Ó, se liga Essa aqui, cara, essa aqui é uma lenda que vocês pedem, eu vou falar pra vocês pra caralho Eu não sei porque que vocês tem, o que vocês tem tanto com essa lenda aqui, mano, de verdade Mas parece tipo assim, ela é a pica das picas Mano, o que que é KBC que vocês tão falando, mano? KBC, Caçadores de Fantasma? Ah, não vai rolar não, hein Ah, esses vídeos aqui, eu já cago de medo pra caralho Cago muito de medo, mano Não, 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 não Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui, não Não, 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 tá maluco Agora eu tô entendendo o que que é KBC Agora eu tô entendendo Ó, essa lenda aqui que a gente vai ver agora É uma das lendas, tipo assim, que vocês pedem pra caralho Deve ser Mano, deve ser muito boa Porque tem muita visualização E porque vocês falam pra caralho dela Então, porra, ela tem que ser boa Vamos ver qual é a dessa porra aqui então Ó Voltamos na lenda da criatura e deu ruim Tá bom Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas Eu sou Renato Garcia E essa é uma série de terror No meu canal do Youtube Pra quem tá chegando agora no canal Mano, o que que tá acontecendo aqui? Galera, é o seguinte A gente grava em casas abandonadas, tá ligado? Eu pego eu, mas uma equipe de amigos Tudo medroso, viu mano? Tenho um coragem Salve Eric Beijo pra você, irmão Quem que é japonês? Você é chinês ou japonês? Nenhum dos dois E a gente vai com armas, tá ligado? E mano, a gente entra dentro da casa Madrugada mesmo, com lanternas E vê se o negócio é assombrado ou não Já aconteceu coisas Já não aconteceu coisas Mano, tem de tudo Deixa o pau adorar, né? Tem de várias histórias pra contar pra vocês E mano, hoje a gente vai visitar mais uma lenda E é o seguinte, mano É uma lenda que vocês vêm pedindo faz tempo É Muito, muito mesmo Que é a lenda da criatura, mano É uma lenda que assim Já machucou um policial da equipe Pra você ter noção, mano A gente tem que voltar lá no outro dia Pra ver o que era A gente não encontrou nada, tá? Todos esses vídeos que eu tô falando aqui Mano, tudo que eu faço Tá gravado, tá no canal É só pesquisar Então, a gente visitou A lenda da criatura de noite E o Gu, infelizmente, foi atacado no braço, tá? Eu não sei se foi atacado Ou se ele arranhou Eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu não vi nada, mano E aí a gente voltou de dia E realmente não tinha nada lá, tá ligado? Tinha uns rôs rono lá Mas achei que era até onça Que é normal aqui na minha região ter onça E, mano, vocês pediram, pediram, pediram E a gente vai mais uma vez nessa casa É tipo uma casa Eu vou resumir rapidamente a lenda aqui pra vocês Resume aí, paizão É uma casa, mano É uma casa, assim Vamos dizer, parece uma fortaleza É o que mais estranho de tudo É uma casa, uma fortaleza No meio do nada Mato, mato fechado mesmo É praticamente impossível achar aquela casa Só quem sabe mesmo chega nela E, mano, lá dizem que 80 anos atrás Um cara sumiu E o outro cara... Salve, classe Eu vejo amanhã Ah, mano, quero ver você ver a lenda do caminhão O caminhão ligou sozinho e veio pra cima da gente, por favor Eu juro, eu prometo que eu vejo amanhã, viu Obrigado pelo Donate, viu, irmão Eu vejo amanhã, eu prometo Eu até botei aqui já pra anotar pra ver amanhã, mano O cara foi encontrado morto lá dentro Obrigado, mano, de coração pro Donate, viu Tamo junto, irmão É nóis Vai no primeiro caçador que a gente foi lá, tá? Hoje a gente vai retornar nesse lugar O Renato tinha um bagulho de correr no quarto dele Que bagulho louco Lenda da criatura, mais uma vez, porque vocês me pediram E é da hora, tipo assim, que eu não fico olhando o Renato mesmo Eu fico olhando lá no armário pra ver se aquele armário vai fechar Eu fico olhando ali Eu fico olhando sempre nos cantos pra ver se alguma merda vai acontecer Tá? E, mano, o bagulho lá é louco, tá ligado? Eu já fui, eu chego a arrepiar quando eu chego lá Tem barulho no mato o tempo todo Parece que, mano, tem um cavalo andando lá no mato E, tipo, não tem como, mano O mato é muito fechado E quando você entra na casa, mano Tem, tipo, dois andares, tá ligado? Tem algo lá em cima, mano Porque eu ouvi, eu ouvi um vulto lá em cima E realmente não é uma pessoa, mano Não pode ser uma pessoa Porque aquele lugar ninguém sabe, mano É só a gente E o cara que me contou essa lenta, mano Ele não vai divulgar pra ninguém Então não tem como ser uma pessoa naquela casa Ninguém passa por lá há anos A gente foi os primeiros humanos a entrar lá dentro Pra você, depois de anos, mano Depois de anos Então, mano É meio complicado essa lenda Eu tenho um pouco de receio Mas, mais uma vez A gente vai com a equipe grande hoje Então, acho que não vai ter erro A gente vai direto pra boca do negócio A gente hoje vai encontrar a criatura, mano Se o medo não tomar conta, tá ligado? Se der medo, eu rapo fora Primeiro que todo mundo, velho É desse jeito Tô nem vendo Mas, meu amigo policial está indo junto Se precisar, ele vai atirar, tá ligado? Então, mano Eu tô tranquilo hoje E se acontecer merda Eu sou o primeiro a correr Já tô deixando aqui bem claro Beleza? Quero avisar vocês também Que toda segunda-feira Tem caçador de lendas, tá? Não vai ter quinta, sábado, sexta Não Toda segunda-feira Às oito e meia Pode sair antes Pode sair depois Mas segunda-feira É de lei, tá? Então, vocês avisam Todo mundo aí Que geral fica perguntando Pô, quando vai ter caçador? Segunda-feira, mano Já faz mais de um ano Que tá assistindo o canal E vocês já estão Segunda-feira Mano, se inscreve no meu canal Se vocês não é inscrito Deixa o gostei, mano Que um gostei é uma parada Meio séria aqui nesse caçador Você que é novo Você que é velho Pra você entender Que se você não dá gostei O YouTube tá entendendo Que o caçador É um vídeo de violência E fazendo isso O que ele vai entender? Pô, não pode ir pro público Então, possivelmente O caçador vai acabar futuramente Então, deixa muito like Pro YouTube entender, mano Que a gente veio pra ficar Que esse conteúdo É um conteúdo legal Que vocês gostam de assistir E não um conteúdo de violência Coisas explícitas Nada, mano O caçador é algo totalmente Um conteúdo totalmente diferente aqui A gente entra em casas Com airsofts, mano Pra quem não sabe Isso aqui é uma arma de airsofts Eu sei que parece muito real Mas, mano Tem como provar, tá ligado? É tudo airsoft, mano Não é nem bala real O YouTube tá achando Que a gente tá usando A arma real aqui, mano Tá achando que a gente tá espancando Então, deixa o like, mano Pra gente falar Que a gente veio pra ficar Então, se você deixar o like Com certeza O caçador vai continuar Pra sempre, mano Então, mano Se inscreva nos canais Participantes Que sem eles eu não iria Deixa eu ver quem que é Mas, sem mais rolação Partiu A mais o caçador de dentro Pua Pia da puta Gu O outro Gu Tem dois Gu Gu três Não, é o Roma Gugu Roma Aruan Boa noite, Cauê É nóis Já era pra você Tá dormindo faz tempo, né, pai? Toma olhado, hein? Cuidado Esse coi é bem escargadio Rapaz, olha Como que esse cara Era raquit Puta que pariu Vai Vai na fé Vai na fé Vai na fé Só vai Engatilha Engatilha Aí não, hein Aí já tem visão Duas Será que é por aqui mesmo? Já tem duas visões, hein, mano Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir por lá, então Vamos por aqui Atira na aranha Tá nem vendo Tá só passando Ixi, acho que eu me perdi, mano É, paizão Não, não faz Se perdeu Nossa, olha o tamanho dessa aranha, velho Atira nela O Gu FZ6 é o ex da polícia Entendi Onde tá a casa, mano? Parece que você escondeu Não é aqui na ponta? Sinal pra ir embora, né? Vambora, né? Tá pra cá, eu acho Na ponta aqui? É Não precisava, né? Eu não lembro, mas onde é a entrada, mano? É isso, vambora Mas foi aqui na ponta que não entrou? Aqui, não é? Olha ali, ó Achei Vai, vai Pega a frente Vai, pega a frente aí Eu não vou nem fudendo Acabou a música Fudeu Puta que pariu Cara, essa aí é a da criatura? Velho, eu acho que eu já assisti umas duas, três lendo da criatura De tanto que eu tô assistindo Eu já sei qual que é Certinho o terreno lá da casa da criatura, viado Ó, a gente já assistiu a criatura normal Salve, Aruan Salve, Guilherme Assistindo o filme de terror Ah É nóis Eu já assisti da criatura normal Já assisti da Irene indo na criatura Já assisti um monte de criatura Já assisti da criatura Mostrando, sei lá, mano Um bode Cabeça de um bode, sei lá Tô sem fazer barulho, hein, mano Tem barulho no mato, mano Tem muito barulho no mato Tá ouvindo? Tem um buraco no muro ali que não tinha não, hein Não? Aqui, ó Esse buraco aqui não tinha mesmo, de verdade, ó Tinha não Esse aqui, ó Nunca teve esse buraco aqui, ó Será, mano? Tchaí, tchaí, tchaí Eu também não lembro muito bem, não Caramba O boto na criatura também E o boto na criatura você já viu É, mano, verdade O boto na criatura foi o melhor Esse aí, a lenda da criatura Isso aí, a volta dele Eu nunca vi, não Tem outra aranha aqui, ó Que bom, né A aranha tá proliferando aí, né Quer ver? Cadê a hora que eles vão passar no meio da arvorezinha? Eu já tô decorando o caminho daí É, o mato fechou, né Aí, ó Vai passar pra baixo da árvore Aí, ó Coisa linda, hein Ô, o mato fechou muito, mano Desde a última vez que a gente veio Fechou, mano Caramba Vai, posição Posição, caralho Não faz isso aí, não Nossa, eu já tô com medo Puta que pariu Eu lembro que viram a mão aí do bagulho E saíram correndo Acho que não, mano Salve, Fabinho Salve, Fabinho, Dantas Tamo junto, irmão Obrigado Devagar aí, hein, Roma Que que foi, porra Não para, não Que que é isso? Dandei, Roma Racha de som com a salveiro cross do Léo Por favor Racha de som com a salveiro cross do Léo Com silêncio, né, mano Ué, é bom estar mesmo em silêncio, né Não é estranho O esperado é esse mesmo Porra, vocês queriam uma balada? Entrar? Não Tchau, Aruã Vou dormir amanhã Estou aqui Cuidado, lembra Lembra da última vez aí Olha bem Não, tá lindo Suave, tá suave Tá suave Tem alguém aqui? Não, aí não Aí não Tá ouvindo? Aí não Tá ouvindo? Não, mano Olha o tanto de marca, viado Oi, tem marca recente, mano Olha pra cima é sacanagem Ô, tem um monte de coisa no teto, velho Olha, Ligo Sobe lá Olha lá Tante coisa no teto Tá vendo? Tipo umas salivadas Tipo aquela escritura antiga, né O cara mexe e põe na parede Não sei Quer subir lá pra ver? Tenta desenhar alguma coisa Quer subir lá? Ô, manda o Roma O Roma é mais leve, né O Roma é mais fácil subir Quer subir lá? Quer subir lá, Roma Sobe mesmo? Sobe aqui, ó Sobe nas minhas pernas aqui, ó Viva aí Não sobe não, caralho Não, não, não Não, não É, tira pelo pau, mano Hã? Igual aquele dívida Uma vez que ele subiu pra esse pau aí Nessa lida É só fazer o calcinho ali No... Vixe, eu ia falar o calcinho no pau Mas aí fica difícil pegar e falar isso Tá vendo, mano? Bota o pé ali só pra ele não cair Bota o pé ali Só no finalzinho ali do pau Guarda aí com você, Roma Vai lá Calma aí, calma aí, calma aí Vai, porra Porra a bunda dele O que foi, caralho? Me deixaram o Roma lá? Me deixaram o Roma lá? Me deixaram o Roma lá? Calma, mano Deixa ele ir pra trás não Não deixa ele ir pra trás Você foi o primeiro a ir embora, caralho O que aconteceu com o seu rosto? O que aconteceu com o seu rosto? Não sei, mano Sei lá O que aconteceu? Caralho Caralho, Roma Vamos, vamos Vamos, vamos O Roma, aconteceu O Roma tá sempre levando, mano Vai, passa, 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 passa O Roma, aconteceu Roma Roma Deixa eu ver Roma, para com Roma Roma Aconteceu Que isso Você 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 Vai Tomar no seu rosto? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bota ele dentro do carro Ô Gu Oi Deixa o irmão dele levar Gu Quer voltar lá, mano? Vou voltar Cameral Tô cansado desse bagulho já, mano Pegado atacou eu Agora o Roma Acho que ele se estripou no ferro, mano Será, mano? Esse bagulho tá vindo no meio do mato aí É Não, 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 não dá pra ver, mano Vazar, 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 vazar Nossa, mano Nossa, mano, tá doendo, tá doendo demais Caralho, mano Vamos levar ele no hospital, velho Pô Tá doendo demais, velho Pô, tá fundo, mano Tá saindo um monte de sangue, louco Caralho Vamo lá, acho que cortou alguma velha, velho Será, mano? Acho que não Pô, espirrou sangue pra todo lado lá, louco Tá espirrando ainda, mano Vamo embora, velho Foi no ferro lá ou não? Mano, vamo levar ele, velho Quer algum pano, alguma coisa pra fazer um torniquete aí ou não? Torniquete? 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 Assiste Passei uma noite num velho satâneo